Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy, e hoje nós vamos estar conhecendo o game The End. The End é um jogo narrativo de múltiplas escolhas de aventura e ponte em clique, eu acredito. Vamos ver agora quando iniciar o game, é desenvolvido pela Smart Tale Games. Tem em português, é, Brasil, a legenda certinho, e a historinha do jogo aqui. O mundo como conhecemos desapareceu. Você é um sobrevivente enviado pela sua comunidade para ir em busca de novos membros. No caminho, você conhece uma pessoa misteriosa chamada Fae. Que segredos ela está escondendo? Você será capaz de convencê-la a se juntar à sua equipe? Você sobreviverá ao perigo que vai encontrar? Isso aí, vamos descobrir. Bora, não tem muita opção. Então, só vamos. Dá para escolher o personagem. O de man. Eu sabia que grandes epidemias sempre existiram. Eu ouvi nos TVs e rádios, mas que acontecia em outro lugar. Eu nunca me preocupei com isso. Dessa vez, isso era diferente. Todos pensam que isso só acontece com as outras pessoas. Mas dessa vez, as outras pessoas representam 90% da população mundial. Uma simples mordida é o suficiente para se juntar ao incontável bando de zumbis. É um jogo de zumbis, esqueci de falar. Pelo nome, acho que é meio improvável que vocês tenham imaginado isso. Depois de algumas semanas, o mundo que conhecemos não existe mais. Agora, as pessoas que resistiram têm que lutar para a sua sobrevivência. Eu ingressei em um acampamento chamado A Comunidade. Nós estamos tentando fortalecer e construir algo viável para o futuro. Para nos mantermos fortes, estamos sempre procurando por novos membros. Eu fui encarregado de andar pelas ruínas em busca de sobreviventes. Beleza. Aqui está. Este é um posto de gasolina, onde costumava abastecer meu carro. Eu me lembro do dia em que o dono sacou o riff para assustar o ladrão. Fico pensando se essa arma ainda está atrás do balcão. Pecar, continuar. Tá. Provavelmente minhas escolhas terão consequências. Vamos ver. Além da arma, deve haver comida por aqui. Assim fui me aproximando. Um grito me assustou. Através da porta de vidro, eu vi uma jovem lutando contra um zumbi. Não acredito mais. Não acredito. Mais um. Mais outro. Atrás do balcão. Peguei o riff atrás do balcão, depressa. A jovem chutou o zumbi, pulou atrás do balcão, agarrava a arma e atirou nele na cabeça. E então, ela se virou e apontou a arma para mim. Não se move, eu vou atirar em você. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu não quero fazer mal. Pera, eu não quero fazer... Eu não quero te fazer mal. Qual o seu nome? Meu nome é Billy. Meu nome é Billy. Estou procurando por sobreviventes. Eu me lembro, eu me chamo Fai. Obrigado pela ajuda. Como você sabia sobre o rifle? Eu conheço o lugar do Ição. Eu vivia próximo daqui antes do apocalipse Eu costumava abastecer meu carro aqui Um dia eu vi o dono com uma arma por ladrão para correr, tá? Na hora eu estava com tanto medo, agora Isso me faz rir Claro, temos que entender a seriedade das coisas O medo se tornou familiar Vai pegar uma cadeira em péssimo estado e senta, se esperando Por favor, me diga Você está viajando sozinha? Ou você é parte de um grupo? Vamos perguntar se ela é parte de algum grupo, vamos ver se ela vai fazer Você deve fazer parte de algum grupo Como você conseguiria ter sobrevivido de outra forma? Eu aprendi a confiar somente em mim Não pertenço a nenhum grupo E você? Está por conta própria também? Não Não, não vou mentir Faz parte de uma comunidade E eu me saia procurar novos membros E suas habilidades Você quer caminhar um pouco junto comigo? Eu não sei Não quero ser um fardo Tá bem Não irei Tá bem Não entendi Se o Fluffy perguntou isso pra mim Será que me convidou pra Pra caminhar Tá bem Ah tá, ela perguntou pra mim Então é aqui onde nossos caminhos É De ver Desejo melhor pra você Espere Eu não tenho aonde ir Ah então, vamos embora Eu encontrei um abrigo Em uma pequena cidade próxima Mas o lugar não é mais seguro Eu vou com você Certo Como já disse antes Eu pertenço a uma comunidade Eu estou procurando nós mesmos Que possam ser úteis Nós estamos tentando construir Uma vida normal na comunidade Vamos nos conhecer melhor No final você vai querer se juntar a nós Talvez Veremos Nós temos que prosseguir Para o norte Pela cidade De pegar a antiga rodovia Vamos então Antes que o barulho atrai mais zumbis Eles deram um tiro Nós estamos indo para o norte Estávamos indo para o norte Então seu nome é Fai, certo? Sim, Fai Fai Garvey Me diga Fai Você se importa de conversar? De modo algum Mas Mas você sabe Eu não tenho Falado com ninguém há muito tempo Há um tempo Zumbis não são muito conversativos Sim, eu entendo Você esteve na estrada Por quanto tempo? Por quanto tempo? Principalmente Por conta própria Contra própria Está errado ali Tem um erro de tradução aqui Será mesmo? Como eu disse Eu encontrei um abrigo Em uma cidade próxima Um armazém Com suprimentos suficientes Para sobreviver Por um bom tempo Depois de um tempo Eu comecei a ficar Sem suprimentos Então saí para ver O que poderia encontrar Na vizinhança Quando eu voltei O lugar Só vou lotar de zumbis Eu comecei a procurar Por um novo abrigo Encontrei esse Póssio de gasolina E você sabe O que aconteceu depois? Que pena E antes daquilo? Você não passou Um ano Nesse armazém Onde estava antes? Antes disso? Bem Eu preferi Não falar mais Sobre isso Ah Sinto muito Eu insisto Me desculpe Nós todos Passamos por momentos Difíceis Talvez não seja Uma boa ideia Falar sobre isso Agora Ela não respondeu nada Passo para outro assunto Eu na verdade Não estou preparada Para ter esse tipo De conversa Claro Compreendo Olha A estrada está bloqueada Deveríamos descansar Por algumas horas Depois decidimos Por qual caminho Prosseguir Tá bem Vamos montar Um acampamento Eu fico de vigia Primeiro Pai E eu descansando Por algumas horas Me sinto melhor Me sinto melhor Em Não passar a noite Tá Aqui está Não entendi Isso aqui está bugado Eu acho Fala Fai Você conseguiu dormir E acordar A noite toda Sinto muito Mas nós temos Que continuar Eu tenho um mapa Que opções temos Eu conheci a cidade Com a palma da minha mão Agora eu mal conheço Mal conheço Eu tenho que fazer animação Para abrir Para onde eu devo ir agora Delegacia ou carro A delegacia Devemos dar uma olhada na delegacia Devemos ir para a concessionária Na delegacia A delegacia de polícia Você tem certeza? Por quê? Normalmente Esse é o primeiro lugar A ser saqueado Faz sentido Quando tudo começou Todo mundo Correu para lá As pessoas Achavam que Poderiam encontrar ajuda Vem e vão Policiais são humanos Como qualquer um Eles estavam Tentando salvar A própria pele Morte é a única coisa A ser encontrada Sobreviventes Armas Quem sabe Deve haver Pessoas vivas Ainda As pessoas Podem Ter se abrigado Nas celas É muito arriscado Ninguém vai estar vivo Com todo o país Está lotado de zumbi Vale a pena dar uma olhada Como você deseja Mas se vamos continuar Viajando Juntamente Você deveria começar A me escutar O mesmo vale Para você Com certeza Eu sei o que estou fazendo Com o fim Mentira Realmente você Sabe o que Realmente você sabe O que quer Vamos Nós estamos indo Em direção A delegacia É perigoso Mas eu espero Que valha A pena O esforço Delegacia Delegacia de polícia Vendo a nossa frente Está a delegacia de polícia O que era simbólico Da autoridade Agora doloroso De se ver O edifício carrega Marcas De muitas lutas Aqui estamos Vamos dar uma olhada Por dentro Você quer que nós dois Entremos Este é o seu plano Um plano Este é o meu plano Um plano Como assim Se eu mando Desmissar para filmar Enquanto estivermos dentro Nós ficaremos Sem saída Precisamos de um Vigil lá de fora Vigil arredores Eu vou entrar Caramba Até agora Está dizendo para mim Não entrar Para mim não ir Isso é boa ideia Procure por sobreviventes Armas e suprimentos Eu sei que Preciso procurar Não se preocupe com isso Ser um walkie talk Vamos mandar uma para ela Que é mais fácil Pegue esse walkie talk Vamos Vai nos permitir Manter Contato Apesar não me diga Que você vê Eu te direi Se alguma coisa Estiver vindo de fora Agora Fai está do lado De dentro Mesmo que o plano dela Pareça sensato Eu não me sinto confiante Em deixar ela ir sozinha Ela falou que não era para nós ir Eu queria ir sozinha Bele você me escuta Olha tem bom som Olha como está indo Aí Bem está bem calmo até agora Alguns cadáveres aqui E ali Mas pelas condições Eles devem estar Por aqui há um tempo Acho que ninguém vem aqui Há muito tempo Me diga onde vou Depósito de armas Selas Primeiras armas né Tem uma olhada no depósito de armas Armas são mais importantes de tudo Seria bom encontrar algo Ok vou ver o que consigo encontrar Fai está explorando a delegacia Eu tenho que esperar Até que ela Me contratar Espero que dê tudo certo Espero que tudo dê certo Estou aqui A porta está forçada Ficarei presa sem encontrar algo Tem sinais de lutas Fico contente de não Ter estado aqui Quando isso aconteceu Quando tudo isso aconteceu Não restou nada Os armários estão vazios Droga O que foi? Eu tropecei em algo no chão O som soou por todo lugar Preciso me apressar Os zumbis devem ter ouvido isso Chequei celas Volte E aí Já está aí dentro De qualquer forma Já que você está aí Deveria chegar as celas Bem não sei Billy Vocês tem certeza que é uma boa ideia? Sim sem dúvida Já está aí dentro? Manda bala Sim tenho Tudo vai dar certo Bem Eu vou ir Talvez eu tenha Ido longe demais Manda dela Chegará as celas Espero que tudo dê certo Você me escuta Fai Eu já deveria ter notícias De você Fai Imploro por favor Me responda Fai não está me respondendo O que está acontecendo É o Brett Finalmente você está aí Você tem alguma ideia Do por que nós Nos arriscamos Tudo isso para uma Bate de colate Essa é a nossa recompensa Por ter entrado na droga De uma delegacia Eu te disse Fai Eu te disse Eu disse Você deveria ter me escutado Fai O que Atrás de você Há poucos metros Atrás dela Dois policiais Um bisco se aproximaram Que massa Droga O que faremos Vamos lutar Vamos lutar Um para cada Eu fico maior Nossa Com uma verdadeira fúria Ela acabou com os zumbis Até que não sobrasse nada deles Fico preocupado em ver Ela parece gostar disso O Spotify está morto Ele está morto Desculpe Às vezes eu me deixo levar Pelas minhas emoções Vamos Claro Vamos Vamos ir pela concessionária Pouparemos tempo Isso aqui é massa Pra onde eu virar Agora só tem a concessionária Avenida Vamos tentar cortar caminho Pela concessionária O lugar é bem aberto Podemos identificar algo perigoso de longe Ok vamos Estamos indo em direção A concessionária Devido ao mau estado Da rodovia Vamos precisar De mais tempo Para chegar lá Ela parece estar É Ressentida comigo Por causa do que aconteceu Na delegacia Ela não gosta muito Para Billy Olha lá Pela avenida Vemos uma silhueta Pela avenida Vemos uma silhueta Indo Para o norte Para o norte Estou vendo Talvez seja Ela no finalzinho Que é Humano Zumbi Pode ser humano Pelo jeito Que ele anda É um ser humano Ele é louco De andar exposto Dessa forma Ele está sozinho Não tenho certeza Deixa eu ver Não vejo mais ninguém Eu acho que ele está sozinho Qual o plano Seguir ele Vamos seguir ele Pode ser que seja um sobrevivente Ou só um zumbi Vamos atrás dele Zumbi humano Amigo ou inimigo Não podemos perder Ele de vista Muito bem Você vai perder alguma coisa Com o que aconteceu Na delegacia Não corremos nenhum risco O que significa Que demos conta De todas as possíveis ameaças À medida que aparecem Isso Exatamente Vamos deixar ele ir E nos pegar pelas costas Depois Fique longe dele Não podemos deixar que ele Perceba a nossa presença Quando for a hora Nós agimos Ele parece estar na avenida Principal Vamos seguir ele Descretamente Para onde eu vou ir agora Para onde eu vou ir agora Vou dar para mim aqui Ele é rápido Isso parece confirmar Que ele é humano Muito bem Nós temos que continuar Seguindo ele Vamos seguindo o homem Que vimos Vamos precisar de Uns 20 minutos Vai Sim Devemos conversar Nada Continua andando Podemos conversar um pouco Se você quiser Claro Sobre o que você quer falar Sua família Seus amigos Podemos conversar Sobre sua família Você sabia onde eles estão? Eles sobreviveram? Minha mãe morreu quando era criança Pelo menos Ela não teve que passar por tudo isso Meu pai Ele estava doente Não acho que ele tenha conseguido E tem minha irmã Mas antes de tudo isso Nossas vidas tomaram de frente O contrário Fica disso Ela se tornou uma pessoa má Diferentes direções Mas quer dizer que ela se tornou uma pessoa má? Não Não diria isso Quando eu penso nisso Foi eu quem Se tornou má Nossa Eu devo ter deixado passar Coisas importantes Continua andando por favor Eu não quero mais falar disso Estamos Ele está perto Você está bem? Fai Tem um mau pressentimento sobre isso Billy No início eu queria seguir ele Mas agora eu acho que deveríamos Parar e seguir Parar e seguir outro caminho O que você quer dizer com isso? Esse homem caminha sozinho Supostamente Fico me perguntando se isso não é uma armadilha Nós deveríamos desistir e ir para o shopping Pode ser uma armadilha mesmo Já chega Eu já perdia muito tempo Certify Desistimos Eu só quero que não estejamos perdendo uma boa oportunidade É mais seguro Me mostra o mapa E o mapa iremos em direção ao shopping Para onde eu vou ir agora? Shopping Nós estamos chegando no shopping Mesmo esse lugar Tendo uma zona O shopping ainda parece impressionante Você acha que fizemos a escolha certa E não perseguir aquele homem? Você estava certa Eu acho que não Deve ter podido ter seguido ele No mundo de agora Nós não podemos dar a chance de mudar de ideia Depois de uma decisão Decidimos o que fazer E cumprimos até o final O que pode ser a diferença entre a vida e a morte Você tem razão, Billy Tentarei evitar isso futuramente Mas é difícil de pensar Direito O que tenho que dizer? Eu fui longe demais na delegacia Não deveria ter pedido Para você continuar quando ficou perigoso Eu imagino que estava Eu imagino que estamos quites agora Suponho que sim Que isso é isso E foque em encontrar alguma coisa nesse shopping Eu ainda não consigo acreditar No tamanho dessas construções Muitos esforços foram feitos Para criar esse enorme Templo de consumo Isso é o que mantém a indústria funcionando Mas a lei eventualmente parou Você se lembra dos rumores Que foram espalhados Logo depois que o surdo começou A causar os produtos alimentícios Como a causa da contaminação O rumor era que a combinação de múltiplos fatores Como inseticidas e conservantes Serão causa da infecção A maioria das pessoas pararam de comer Porque tinham medo de virar zumbi Elas morreram e se transformaram de qualquer forma Irônico não Que bizarro Você acredita nessa história? Comida contaminada? Muito improvável Não É uma doença viral Acho talvez Parece muito improvável Nós ouvimos muitas explicações diferentes Um vírus que vazou Da permafrost Um experimento científico Que falhou Terrorismo Punição divina Eu acredito que as coisas aconteceram sem motivos Mesmo que havia algum O que importa agora é sobreviver e lidar com esse novo mundo Você provavelmente tem razão Billy Eu estou perguntando isso porque Sim, me diga Antes do caos Eu era o tipo de pessoa que Poderia ter vendido esses produtos Se eu pudesse fazer um bom dinheiro Mesmo se eu soubesse dos riscos Caramba Poderia ter feito qualquer coisa para ter sucesso Hoje eu me arrependo Gostaria de fazer as coisas certo Você tem que dar a sua vida um propósito Qual era a sua motivação Era bem simples Apenas o sucesso importava Apenas o sucesso importava Tem um erro de português ali Eu estava Eu tinha que conseguir o melhor emprego Aquele que me daria mais poder Esse objetivo não tem mais sentido agora Você tem que encontrar algum outro Comunidade, família Você fez um grupo, né? Sozinho é difícil Você tem que se juntar a comunidade Lá você poderia ser outra pessoa Começar de novo Você poderia ser quem você quisesse Do fundo do seu coração O que vai acontecer se eu me transformar de volta No que eu costumava ser Em uma pessoa determinada Porta de poder É um risco Isso não vai acontecer É um risco É um risco Mas você pode Você não pode ficar pensando nisso Tem que tentar Você não tem nada a perder Eu realmente quero mudar Espero ser capaz disso Por agora Vamos tentar passar pelo shopping Nós deveríamos tentar subir até o terraço Assim Teríamos uma boa visão dos arredores De lá Ouviríamos O caminho mais rápido para a rodovia Ok, vamos O shopping foi saqueado No início da epidemia Durante o crescente caos Surpreendentemente As lojas de eletrônicos Foram as primeiras saqueadas As pessoas levaram televisão Computador, celulares Então veio a segunda onda Quando o número de zumbis começou a aumentar A prioridade de sobreviventes mudou Eram armas, comidas e roupas Estamos a caminho Em direção ao shopping Devastado Ela realmente está começando A conversar comigo E isso é bom Vamos ver Se encontramos algo Pelo caminho A arte do jogo é bonita O desenho aqui Não tem quase mais nada Tudo foi levado embora É estranho ver Esse lugar assim Eu costumava passar tempo com minha família aqui Um dia inteiro no shopping É o que a maioria das famílias costumava fazer Você e sua família faziam umas coisas assim Não tinha tempo para isso Eu encomendava tudo online Tecnologia Você perdeu um bocado Certo Bem, agora Como alcançamos o terraço As casas principais As casas de serviço Um belo de serviço Eu acho que é mais fácil O melhor jeito Seria encontrar As casas de serviço Que devem nos levar Até o terraço Claro Olha, ele está bem ali Estamos indo em direção As escadas de serviço Deve ser o único jeito De alcançar o terraço Estamos... Aqui estamos Pronto para subir Quatro andares Sim Claro Não vai nos fazer mal Vamos Vamos lá Nós estávamos sem fôlego Mas Estamos dando o nosso melhor Para subir Andar por andar Até o terraço Me diga Billy Como você pensou Que morreria antes Do apocalipse Por que você está me perguntando isso? Por favor Me responda Na velhice No calor do momento Eu pensava que terminaria na minha vida pacificamente Explicado por aqueles que amam Em uma pequena casa Você ainda acredita nisso? Eu acho que não Sim, eu acredito nisso Mais do que nunca É por isso que eu estou dando duro pela comunidade Espero que eu morra lá pacificamente E você? Como você vê sua vida acabando? Eu nunca tinha pensado sobre isso antes do caos Eu só visava a minha carreira E nunca pensava sobre o futuro Ouvindo você falar assim sobre a comunidade Estou até me recuperando da minha esperança Dando certo pelo menos Nós temos que manter a esperança É a coisa mais importante Aqui estamos O terraço deve ser depois dessa porta Pare Escute Alguma coisa ou alguém está atrás dessa porta Resta alguma bola no rifle? Tem apenas uma sobrando Droga O body está chegando perto Está logo atrás dessa porta O que eu deveria fazer? Espere Espere um segundo Talvez Não seja nada O barulho está se aproximando da porta No silêncio A porta se abre Não se mova Sim Nossa Quase que nós fizemos uma cagada Você está sozinha aqui? Sim Só eu e Só eu Até mais alguém lá fora Não tente nos confundir Você está sozinha no terraço? Quando eu pergunto a vocês Não está sozinha Acalme-se Fai Acalme-se Fai Você não viu Quão assustada Ela está Com uma arma apontada Para ela Sim Desculpe Vai abaixar a arma Obrigada Eu estou no terraço há algumas semanas Infelizmente Não tenho muito para vocês Por favor Podem checar Nós não vamos pegar nada de você Só queremos ter uma visão geral da área Da área O que você quer dizer com Vocês não vão pegar nada de mim E com suas coisas Nós não estamos aqui para roubar Vocês vão me machucar? Porque faríamos tal coisa Meu namorado Me disse que eu deveria me proteger Dos outros homens De outros homens Eles me machucariam Não se preocupe Ele não é esse tipo de cara Não vai machucar você Eu prometo Estamos tentando alcaçar a rodovia Ao norte da cidade Então vamos nos juntar A comunidade Da qual eu venho Uma comunidade Nós estamos tentando Consolir uma verdadeira comunidade É um comércio promissor Ah Meu nome é Joana Joane Eu estava aqui com meu namorado Nós encontramos esse abrigo Mas estávamos sem comida Ele saiu há dois dias Tem que esperar por ele Ah, ele é o cara que estava correndo lá Eu acho Andando sem Sem rumo lá Dois dias Desculpe-me Mas ele já está morto Você não pode falar assim Você está louco ou vai? Não pode falar essas coisas Não se preocupe Não se preocupe Eu tenho certeza De que esse namorado Logo está Voltando Preciso me manter forte Ele vai voltar Venha conosco Agora ainda é um carro funcionando Temos que decidir entre o hospital e o campus Ou o campus Para onde eu devo ir agora? Para onde eu devo ir agora? Decidi para onde eu vou O hospital Vou atravessar o campus O hospital acho que não deve ser uma boa ideia Porque deve estar lotado de gente Direto para onde eu vou ir agora? Direto para o campus Direto para o campus Quase Graças a Deus o pior foi evitado Mas ela não está fora de perigo ainda Sozinha naquele terraço Ela não aguentará por muito tempo Pena que ela não quis se juntar à comunidade Como você se sente Com o fato de que Provavelmente ela vai morrer O objetivo da comunidade Não é salvar as pessoas Nem todo mundo pode ser salvo Ela deve conseguir É, nem todo mundo pode ser salvo Nós não podemos salvar a todos Temos que continuar pensando Nacionalmente Espero que ela fique bem Provavelmente nós nunca saberemos E é melhor assim Nós temos que atravessar o campus O mais rápido possível Podemos estar Na rodovia antes do anoitecer Nós estávamos atravessando o campus É um lugar enorme Podemos ver se há algum perigo Se aproxima Tudo deve ficar bem Poderemos ver se há algum perigo Se aproximar Tudo vai ficar bem Você ouviu isso? Um tiro Veio do refeitório O que devemos fazer? O que devemos fazer? Eu não consigo pensar direito Vamos lá ver o que que é, né? Vamos verificar o que está acontecendo Talvez alguém precise de ajuda Muito bem, vamos Vamos ver de onde o tiro tinha vindo E espero que tudo fique bem Me ajudem por favor Na cozinha Na cozinha está um jovem Que dá Que dá Oh meu Deus, vai Vamos, não há nada que possamos fazer Por ele Nós saímos da cozinha Entendo o que você quer dizer Olha a rodovia ali É ali Onde eu devo ir agora? Tem uma opção Rodovia finalmente A rodovia Esse é o caminho, Billy? Exatamente Devemos procurar Por um carro que funcione Isso não deve ser tão difícil Acho que eu acabei de encontrar um Esse deve ser Deu alguns minutos Eu tentarei ligar o motor Conectando os fios Estou tentando ligar o carro Deve levar algum Um tempo Funcionou Muito bem, Billy Eu não consigo parar de pensar No garoto que vimos morrer Podia ser o namorado da garota No shopping Podia mesmo Eu espero que não Estou dirigindo o carro Até a comunidade Mas posso esperar Para mostrar a Fai O lugar onde a civilização Sobreviveu A estrada está severamente destruída Levará mais tempo Para chegar até a comunidade A comunidade Aqui estamos Os muros são tão altos Estão aqui para nos proteger do mundo de fora Nos proteger do que passamos Compreendo Compreendo Mas eu acho que Essa situação Não poderá durar para sempre O que você quer dizer com isso? Eu construí muros na minha vida inteira Muros para me proteger Muros para me proteger da minha família Dos meus colegas Dos meus sentimentos Algum dia temos que parar de construir muros Para manter aquilo que tememos longe Nós temos a chance de Começar tudo desde o começo Não devemos reproduzir os erros do passado Pai, você quer me ajudar a construir Esse novo mundo? Tenho certeza disso Tenho certeza disso Bom, acho que aqui a gente zerou Eu acho que tinha como Ah, aqui estatísticas Uma real zero vez Você encontrou três pessoas Você visitou três lugares Alinhamento O anjo Tem como começar de novo E salvar mais gente Eu acho Se eu começar um jogo Tudo de novo Vai dar muito vídeo Eu acho Porque não são só mais uma pessoa São inúmeros Eu acho que tem mais Tem mais de três Bom Cada final vai ser diferente Dependendo do que você fazer aí E do que tu Das escolhas que tu fizer Vai ser um final diferente É um jogo bem bacana Tem muitos outros finais Talvez eu traga mais um aqui No final desse vídeo Eu não sei Mas essa foi a história do Zend Se você gostou Já deixa o like aí Comenta, compartilha Se não gostou também Pode deixar o like Não tem problema Se você é novo aqui no canal E gostou do vídeo Não esquece de se inscrever Aqui embaixo E deixar o like É tudo de graça Me ajuda muito Me apoia muito Não esquece de ativar o sininho Também pra receber os vídeos E é isso Não esquece de beber água Principalmente se você Passa muito tempo Na vida do PC Jogando ou trabalhando E não esquece de ler Alguma coisa também Independente do que seja Não sendo no PC Ou no celular Tá valendo É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau